Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Amados irmãos, amadas irmãs Reconheçamos ser pecadores E com muita confiança supliquemos a Deus o seu perdão misericordioso Para celebrarmos com alegria e muita dignidade O mistério santo da Eucaristia Senhor Deus, queremos te pedir perdão Pelas vezes que desperdiçamos a água Esse dom precioso em nossas casas E que poluímos as águas com lixo e esgoto Cantemos Misericórdia, Senhor, misericórdia Misericórdia, Senhor Misericórdia, misericórdia Na beira dos rios Pelo envenenamento das águas do Maranhão Com tanto agrotóxico Utilizado principalmente pelo agronegócio E pelo nosso silêncio e comodismo Diante desses ataques de morte As tuas fontes de vida e de toda a criação Cantemos Misericórdia, Senhor, misericórdia Misericórdia Senhor Deus, perdoa-nos pelas vezes que não cuidamos com o amor da água Fonte de vida nova Que nos sacia, nos purifica e nos produz alimento para nosso sustento Por isso cantemos Misericórdia, Senhor, misericórdia Misericórdia Perdão, Senhor, pelo desrespeito à Mãe Terra Pois, produtos químicos Os usos de veneno E adubos químicos Que destroem e esterilizam Perdão, Senhor Misericórdia, Senhor Misericórdia Misericórdia Misericórdia, Senhor Misericórdia Misericórdia Perdão, Senhor Pela infidelidade dos governos Que prometeram realizar reforma agrária e agrícola Para quem mais precisa E não o fizeram Misericórdia